Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, final da semana, hoje à noite já dá pra descansar, fazer um happy hour, começar a se divertir. Pra aqueles que ainda trabalham no sábado, mas dá pra dar uma relaxada hoje e depois no domingo também. Então, vamos lá começar a nossa animação pro final de semana. Mas vamos nos preparar pra ter um final de semana com bastante equilíbrio interno, bastante alegria na nossa vida, pra que a gente tenha um final de semana bem gostoso e relaxante. Então, se desliga dos seus problemas, dos seus afazeres. Deixa todo e qualquer pensamento que estiver insistindo passar pela sua mente. Deixe-lhes passarem como nuvens. Foca nas batidas do seu coração ou na sua respiração. Se foca no raio de luz rosa. Quais são os benefícios do raio de luz rosa? Procura o seu lugar confortável pra você sentar. Começa a se balançar. Acha o seu alinhamento. Lembra sempre cabeça sobre os ombros. Cabeça e ombro sobre o seu tronco. E tudo sobre a sua pelve. Começa a se balançar. Respira profundamente. Foca no seu centro cardíaco. Respira. Deixa os problemas, os seus afazeres de lado. Dá esse pequeno espaço de tempo pra você. Inspira. Se conecta com a sua divina presença. Eu sou com o seu corpo de luz. Em nome de Deus, pai e mãe, em comunhão com a minha divina presença. Eu sou com o meu corpo de luz. Eu invoco diretamente da esfera de luz rosa do sol. Um raio de luz rosa na minha direção. E através da minha divina presença eu sou e do meu corpo de luz. Cada átomo que compõe cada parte do meu sistema. É magnetizado neste momento com um raio de luz rosa. Na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. Minha mente consciente. Minha mente subconsciente. Tenta perceber onde fica no seu corpo. Minha mente inconsciente. Minha mente subconsciente. Meu corpo mental. Meu corpo emocional. Meu corpo etérico. Minha mente subconsciente. Minha mente subconsciente. Meu corpo físico, meu dântien superior, onde ele fica, tenta perceber, sente, meu dântien médio e meu dântien inferior, totalmente magnetizada pelo raio de luz rosa, eu construo em meu centro um eixo de luz rosa que vai até abaixo de meus pés. E eu expando essa frequência de luz rosa através de todos os meus chakras ao meu redor. E forma-se ao meu redor uma aura de luz rosa que gira no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz e é cada dia mais forte e mais iluminada. E essa luz ilumina todo o meu campo eletromagnético e também o meu caminho. Então, agora em silêncio, inspira profundamente para você perceber e sentir a frequência do raio de luz rosa, quais são as qualidades do raio de luz rosa que podem te auxiliar, te impulsionar e colaborar com a sua evolução no dia a dia. Sente, percebe. 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 Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém.